Estão abertas as inscrições para o processo seletivo para o preenchimento de 274 vagas de agente comunitário de endemias e 244 vagas de agente comunitário de saúde em Governador Valadares do Sertame, que será realizado no dia 12 de maio deste ano, será composto de prova objetiva de múltipla escolha para ambas as funções. É necessário ser maior de 18 anos e possuir o ensino médio completo. O vencimento básico para os dois cargos é de R$ 2.640. As inscrições devem ser realizadas até o dia 4 de abril pelo endereço eletrônico que aparece aí. Panterinha já colocou, institutoconsulplan.org.br. Está aí uma oportunidade para a turma trabalhar em 2024.